Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver Ah, sai sem eu dizer Tem mais do que te mostro, não escondo o quanto gosto de você O coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Ah, quase ninguém vê Quanto mais aumenta a graça, mais o tempo passa por você E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancha quando encosto em você O coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver O coração dispara, tropeça quase para Me enlaço no teu beijo, abraço teu desejo A mão amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver A mão ampara calma, encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo Da boca sai, não para, é o coração que fala O laço é certeiro, metade por inteiro Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar porque eu amei te ver 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 Eu amei te ver